Então, o Congresso das Cidades que acontece hoje, até hoje, lá na FIEP e que tem palestras que são muito interessantes, inspiradoras e que apontam soluções para os gestores municipais. Entre elas, a ideia da economia criativa. Como é que isso funciona? Quais as características? Esse é o tema de Ana Carla Fonseca, que já está aqui com a gente, economista, administradora, estuda cultura, estuda urbanismo e vai falar com a gente a respeito deste tipo de economia. E quando se fala em economia em dias de hoje, geralmente desperta muito interesse, principalmente se aponta saídas para as dificuldades que a gente tem vivido no cotidiano. Ana Carla Primeiro, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Piauí. Muito obrigada. Prazer estar aqui de novo. Olha, economia criativa. De que maneira é que a criatividade se insere dentro desse contexto da economia e como é que a cultura, a característica de um lugar, pode ajudar a alavancar a economia local? Excelentes perguntas. A primeira delas, como é que a criatividade se insere? A gente tem que imaginar que no mundo de hoje, todos os produtos e serviços estão muito parecidos, em especial por conta da internet. Porque a gente vê uma coisa sendo lançada e depois de dois minutos alguém está fazendo algo muito parecido. E em função disso, quando tudo é muito parecido, a tendência é as pessoas brigarem em cima de preço baixo, porque afinal de contas dá na mesma. A antítese disso, e aí que entra a criatividade, é para você sair dessa arapuca de brigar em cima de preço baixo, você tem que brigar em cima de algo que seja diferente. Então, nos dias de hoje, o grande ativo econômico, o que é mais conta numa economia, é a capacidade humana de criar produtos e serviços que sejam diferentes, que tenham valor agregado, que se destaquem dos outros. Aí a gente tem essa tal de ser economia criativa, que junta o que seria cultura com o que seria ciência e tecnologia. Ela é uma fusão das duas. Quando a gente é pequeno, a gente costuma imaginar dois grandes ícones de criatividade, aquele super artista, pintor maravilhoso, e aquele cientista, um professor pardal incrível. Esses dois grandes ícones conformam o que seria a economia criativa. Só que cada um de nós é um pouco artista, é um pouco professor pardal. Então, como é que a gente transforma isso dentro da economia? Você falava de cultura. Quando a gente pega, por exemplo, moda, design, gastronomia, festas populares, esse anel, que eu tenho o maior carinho para ele, porque eu comprei da última vez que estive aqui em Teresina, que é feito com uma opala de vocês, e é um trabalho incrível de orivezaria, de design de joias. Se fosse um anel qualquer, seria vendido por X. Como tem uma criatividade humana embutida, ele custa mais caro, dá muito mais prazer por quem usa, e ele consegue, a cada vez que eu uso, inclusive, divulgar o nome de Teresina e do Piauí, porque as pessoas ficam encantadas. Então, no caso, você está falando que cada lugar tem capacidade para produzir coisas que só podem ser feitas aqui. Exatamente. É o caso do Piauí. Aqui no Piauí existem coisas, como o anel de opala, que só podem ser feitas aqui. E isso dá uma capacidade competitiva maior a esses produtos. Dá uma capacidade competitiva maior e dá mais valor agregado, porque uma coisa é você vender a opala, que já é maravilhosa, mas pelo quilo, pela tonelada, pelo que seria por valor bruto. E a outra é quando você insere essa criatividade humana para transformar algo que já era muito bacana em algo absolutamente encantador e único. Isso se dá também na gastronomia, porque uma coisa é você vender os ingredientes básicos, pelo preço do quilo da tonelada, e outra é você trazer aquela ritualização, a história narrativa que está incorporada naquele prato, naquela gastronomia. Então o que você está defendendo é que cada valor produzido nas regiões, inclusive no Piauí, já saiam daqui com um valor agregado, que é justamente o da tecnologia, junto com ele. Não é uma pedra bruta de opala, mas é uma opala trabalhada e transformada em joia. Exatamente. Não é o arroz, mas o arroz feito e transformado em Maria Isabel, por exemplo. Ah, esse eu vou crescimentar agora. Pois é, aqui tem muito. Então você consegue agregar valor dessa maneira, seria mais ou menos isso. Exatamente, isso em todas as indústrias nas quais você trabalha. Mas é que cada cidade, por menor que seja, tem capacidade de descobrir potencialidade? Sem dúvida nenhuma. O que é interessante também é que muitas vezes, quando você pega estudos comparados de cidades criativas, muitas delas são cidades de pequeno porte, cidades de até 50 mil habitantes, que é a grande realidade, inclusive, aqui no Estado. Aqui no Piauí, é verdade. Porque nessas cidades você ainda tem valores, tradições, questões a serem incorporadas no bom sentido, para que outros possam usufruir delas, inclusive, que muitas vezes não são vistas como relevantes para quem mora na cidade. Então a tendência é que a urbanização, por exemplo, o crescimento, aniquile características culturais, é isso? Uma questão que aniquila as características culturais é a migração, são os fluxos migratórios. Porque quando você não tem mais uma comunidade que professa aqueles valores, você vai acabar perdendo na segunda ou na terceira geração. E infelizmente a gente já tem fluxos migratórios muito importantes aqui no Piauí. Então o que a gente defende é, a partir do momento que você reconhece o valor do que você tem, e você transforma isso também em possibilidade de gerar emprego e renda, você dá às pessoas que estão naquela comunidade a possibilidade de ficarem onde estão e de não serem levadas a sair por falta de escolha. E aquela cultura que antigamente não tinha valor nenhum para ela, passa a ser um grande valor e grande patrimônio também na hora de ganhar dinheiro. Exatamente. Que é o que mais se busca. Você veja, por exemplo, no setor de viagens e turismo, para citar somente um. Uma coisa é você vender um pacote massificado que custa X. Outra coisa é você vender a vivência, a experiência de algo que é muito único, que não tem em tudo quanto é lugar, e as pessoas pagam muito mais por aquilo. Porque elas chegam a essa essência que não é copiável por outros locais. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Ana Carla Fonseca, que vai proferir palestra hoje lá no Congresso das Cidades, falando sobre essa economia criativa, como a característica de cada região pode ser um potencial para o seu crescimento. Muito obrigado pela participação aqui. Um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado.